Fala galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo pra vocês de My Garage E o negócio é o seguinte, mano, no vídeo passado eu terminei de restaurar o carro que eu tinha comprado no ferro velho, né mano E então eu vendi ele e descobri que o meu lucro foi de 1.755 Não foi um lucro muito agradável, né, eu esperava mais Porém, aconteceram algumas situações chatas, né Como por exemplo, o motor do carro quebrou porque eu esqueci de colocar o filtro de óleo Mas também, o bagulho vem sem filtro de óleo, é sacanagem Quem foi o fela da mãe que tirou o filtro de óleo do carro que tava no ferro velho Pois então, pra eu não ter que comprar outro carro lá no ferro velho e começar a restauração toda do zero Eu vou tentar uma parada diferente, uma parada mais ousada Eu vou dar uma passada ali na loja de carros usados e vou comprar um carro batido pra arrumar, mano Quem sabe assim a gente não ganha mais dinheiro, né Arrumar o carro é relativamente tranquilo, relativamente fácil Não gasta muito dinheiro, né, mano Martelinho de ouro, uma pecinha ou outra que tem que comprar, enfim Bora ver de qual é Esses 11 mil que a gente tem deve dar pra comprar alguma coisa aqui de dentro, né Deixa eu ver, olha só O que que a gente tem aqui, mano Ô louco, esse aqui tá zero, enfim Qual que é o problema desse carro? Quebrou a suspensão só? Nossa, o escapamento tá podre O diferencial já era Deus o livre, mano Tá tudo zoado aqui, suporte do motor Quanto que custa esse negócio aqui? 18 mil, tô fora, não tenho grana pra isso Tem um aqui que foi meter um drift, né Acertou uma parede, pelo visto Custa 6 mil, 109, ó Esse aqui dá pra gente comprar, mano Esse aqui dá pra fazer o joguinho nele, mano Tem uns podrezinhos pra restaurar aqui Padrão, vai ter que trocar a traseira A gente troca Vamos ver o outro Nossa, mano Esse aqui capotou, véi Cê tá doido Esse aqui o cara não teve dó, não Mas, ó, o motor tá zero Não tem nenhum podre na lata, pelo visto Ó, suspensão aqui, tudo zero É, só que na parte que capotou aqui Esse lado aqui e tal O outro que zoou de vez o barraco, né, mano Banco rasgado Vai ter que trocar Deixa eu ver como é que tá A traseira aqui, a suspensão Mano, mas mesmo assim A suspensão do carro é É... O amortecedor tá estragado Quase zero, né, mano Vamos ver quanto é que tá custando esse daqui 5.524 E aí Capotado Ou batido na traseira Eis a questão Vou fazer assim, mano Vou pegar primeiro o batido na traseira Vamos ver se a gente vai sofrer muito, né Arrumando ele Nossa, vou ter que pagar 100 quanto pra levar ele daqui até lá Tá de sacanagem Beleza Meu Deus, mano Eu podia ter testado pra ver se ele funciona, né Dava pra levar dirigindo Mas tudo bem, mano Dá nada, não Deixa eu ver se esse trem tem óleo Nossa É, tem umas coisinhas meio zoadas no motor Tem óleo Tem filtro de óleo Será que ele funciona, mano? Combustível ele tem Funciona Legal Bacana Ele tem coisa no radiador, mano? Será? Tem É um carro usado, né, cara O cara, tipo, vendeu funcionando Ele só bateu Bem feio o carro dele Bora levar lá pra dentro Tirar o freio de mão, né Senão não vai Apesar de zoado, mano O motor dele até que tá saudável Vou parar ele no elevador Que fica mais fácil da gente manusear o carro Os pneuzinhos do lado de lá tá meio murcho Do lado de cá já tá mais cheio Bora ver Olha só Beleza, mano Botei o bagulho bem no escapamento aqui do carro Aí sim Aí vai dar certo Pronto É, pra ser bem sincero com vocês O carro tá funcionando, certo? Eu vou arrumar a lata dele aqui A gente vai ver quanto é que ele vai valer, né Se vai valer a pena vender arrumando só a lata Será que tem salvação com martelinho de ouro? Mano, nem funciona o martelinho de ouro aqui, né Tipo, dá pra bater nessa parte de cá Que é a parte de dentro Deixa eu ver se eu abro a tampa aqui É, mas nada demais, né Vamos ter que cortar mesmo Começar tirando esse para-choque traseiro Beleza Tirar esses faróis aqui também Nessas lanternas traseiras Foi Tampa da mala também vai vazar Ô, louco E olha só Só de tirar as peças aqui Zoada do carro Ele já tá valendo mais, tá ligado? Beleza É isso aí Começar a comprar os carros batidos Cortar ele, tirar as peças zoadas E vender de novo, velho Tá bom demais assim Mas é isso aí, mano É a mão de obra, né Pra tirar o parafuso Então vamos meter o corte aqui, né Vou ter que cortar essa lateral dele Olha só, velho Pior que é difícil, mano Tá tudo amassado Sem nem se eu tô cortando certo aqui Tá ligado? Bora arrancar logo a traseira O disco acabou Ah, já é disco, hein Essa soalha aqui de baixo também Vai ter que ralar, velho Tá muito amassado Arrancar esse tanque aqui E esse escapamento também Todo podre, velho Mano, não tá soltando não A traseira dele, hein Tô ficando preocupado Cortar essa lateral aqui Boa Saiu Maravilha Assoalho também Parece que vai cair agora Ai, meu filho Faça o favor Obrigado Falta só arrancar essa traseira, velho Aqui, né Aí, ó Maravilha Isso aqui Será que não dá pra desamassar, velho? Até aparece o martelinho aqui, mano Mas não tá dando muito certo não Tá ligado? Deixa eu ver se pelo menos o teto desamassa Não, o teto desamassa Não vai precisar trocar, não Pelo menos isso Arrancar logo esse vidro Quebrado aqui, né Beleza Deixa eu ver Como é que faz pra cortar Essa peradinha Pronto É isso aí, meu brother Vamos ver quanto é que tá valendo o carro Tá valendo mais 700 Conta aí, ó Só porque eu tirei as partes amassadas Bom, é um carro que não tá mais amassado, né, mano Cá entre nós As peças amassadas foram embora E o carro já tá valendo mais Topzera Vamos comprar as coisas aqui dele Comprar aqui o painel traseiro Aqui o paralama traseiro direito, né O que mais? Tampa do porta-malas Tem essa paredinha aqui na traseira E o assoalho traseiro, né, mano Por enquanto que eu tô lembrando aqui É isso Vamos começar a colocar aqui Já fazendo as soldas Cadê minha máquina de solda? Cadê? Tá aqui Vixi, eu tô sem o arame, né Pegar um aqui Vamos lá Isso aí, mano Pique restaurador Calma aí que tá meio amassado, né Pronto É isso aí Deixa eu colocar logo essa lateral aqui Que tá feio pra caramba Vamos soldar aqui Colocar logo a traseirinha Ah, jarame de solda, hein Fih Ainda bem que aqui vem muito Da hora, da hora Aí vem esse negócio aqui Será que eu comprei o treco certo mesmo, véi? Não, mano Como sempre, né Eu tenho que comprar uma coisa errada Pelo menos foi 24 conto, né Tá bom O que eu tinha que comprar era esse de 27 Que é bem parecido, por sinal Vamos dar ali solda nele Fechou Por último aqui tem a tampa do porta-malas, né Vamos colocar aqui E vamos parafusar ela Quanto será que esse carro já tá valendo, mano? 8.013, hein Aí sim Massa demais, véi Descobrimos a fórmula do sucesso aqui Pra ganhar dinheiro Você tá doido Deixa eu só dar uma última olhada Ver se não tem nada aqui Pra soldar Não, tá tudo filé Tá tudo massa Bom, agora a gente já vai preparar pra pintura, né Então eu vou procurar podres no carro Ó, tem um aqui embaixo Será que ele se estende lá pra dentro? Ó, se estende Ok Aqui atrás tá tudo limpo Aqui também Tá, vamos colocar aqui esse disco Que lixa, né A gente vai começar a lixar aqui pelo capu, né Beleza, já sumiu Vamos ver aqui O problema é esse, mano Quando o negócio não some de primeira Ah lá Aqui não tá sumindo podre não, mano Eu acho que eu vou ter que tirar essa peça mesmo Quando é assim não tem jeito, véi Deixa eu arrancar ela fora aqui Será que isso sai, véi? Vai ter que sair, né Ah lá, mano Aqui fora a gente tem um controle melhor de lixamento Pronto, mano Pode ver que ela ficou tipo 100% agora, né Não tem nenhum podre Vou colocar de volta no lugar Meter solda Beleza Vamos ver aqui como é que tá Ferrugem tá 5 estrelas, ó E o carro já tá valendo 8.888 Maravilha Agora a gente vai fazer uma pintura Deixa eu ver qual que é a cor original A cor original dele é rosa, né, mano Eu vou mudar essa cor, velho Eu vou colocar um pretão, né, mano É um opalão, então ele tem que ser pretão Vixi Caramba Nossa, alterar a cor do carro Faz o carro valer menos, véi Caraca, mano Que mancada, velho Me... Dá um ligue De acordo com a cor, mano Muda o valor do carro aqui, ó Nossa Calma aí que eu vou acertar aquela cor agora Quero nem saber Não tô conseguindo acertar mais a cor, véi Poxa vida Ó lá A, D Ó Tem D, B, D, C, D, E Não vai pra D, D, velho Ah não, cara Mas eu acho que eu entendi É porque O que acontece, né Se eu colocar o preto aqui, por exemplo Ó Alterar a cor A pintura vai pra 0 estrela Porque o carro não é preto, né O carro tá rosa Então Ele acaba valendo menos, né Por causa disso Ele tá tipo Um pouco rosa Um pouco verde Então não tem nada a ver O carro valer menos Pela cor que tá no documento, não Tem a ver ele valer menos Porque ele não tá Respeitando a cor, né Então Vamos comprar aqui A cor totalmente preta, né Comprei vários sprays E vamos tacar tinta no brabo Que eu quero ver se ele não vai valorizar Apesar de que Como a gente vai vender o carro Era melhor pintar ele de rosa, né Ele tá mais fácil, né A gente ia gastar menos tinta Mas não O trouxão aqui Que é pintar o carro de preto, mano Ah, é que eu me preocupo, né Velho Com o meu cliente O cara que vai comprar o carro Ele não vai querer comprar um carro rosa, mano Nem que for uma mulher, tá ligado Tipo, pô Comprar uma pala rosa, velho É muita sacanagem com o carro Arrancar esse para-choque aqui Pra ajudar, né Na pintura Era bom arrancar a grade também, né Aí, ó É, mano, velho Eu nunca mais mudo a cor de um carro, velho Que isso Eu amassei ele, velho Poxa Hum, sabe o que ficou faltando? A massa, né, velho Pô Esqueci da massa aqui, ó E essa porta aqui Eu dei uma amassada nela Sem querer Agora fechando, hein Porta aqui zerou Lateral aqui também zerou No teto Ainda tem que botar a massa Em algum lugar aqui, mano Que tá Ainda tá precisando Pronto Zerou também Olha Maravilha Enfim, né Fazer o que? Pelo menos pra cobrir a massa aqui É bem rápido, né Só uma passada aqui, ó Já cobre Diferente de quando tem uma pintura embaixo Opa Peraí Aqui embaixo tá amassado, velho Tá amassado, mas não precisou de massa, não Só uma martelada mesmo E vamos olhar o valor do carro Olha só Já tá em 10 mil Cê tá doido, fi? Olha isso Mano, a pintura ainda tá 4 estrelas Por quê? Vou mandar o spray preto nas rodas também Se muda alguma coisa Deixa eu ver Continua 4 estrelas Mano, parece que ainda tem podre ainda nessa Nessa desgrama desse negócio aqui Olha só Agora saiu Tirar esses forros de porta lateral aqui Lancar os bancos fora também Olha aí Mas de qualquer forma Eu ia ter que desmontar isso aqui, né Que tinha um pedaço verde do carro, ó Beleza Pintura 5 estrelas É isso Tem que caprichar, mano Nos mínimos detalhes Pra poder conseguir, né Que tá mandando o preço desse carro lá embaixo Agora, mano É condição geral, tá ligado? Motor Os cabos de vela aqui Filtro de óleo Tá faltando lanterna Enfim, essas coisas Mas eu vou ser honesto aqui com vocês, mano O carro tá funcionando, certo? Motor liga O carro anda O carro tá pintado E esse resto dessas coisas aqui, mano É besteira Isso aqui o novo dono consegue colocar no carro, né E a gente já ganhou bastante grana Por ter feito o que a gente fez Então eu vou montar aqui as peças do carro, né Vou montar aqui forro de porta Essas coisas e tal E daí eu vou passar esse carro pra frente Pra gente poder comprar o outro carro Lá dos carros usados Eu vou comprar, mano Aquele carro que capotou Só que eu vou fazer um reparo nele Bem rápido, né, mano Eu não vou trocar a cor nem nada não Porque trocar a cor dá bastante trabalho E não vale a pena, né Montar a frentinha aqui de volta Parafusar ela Forro de porta do outro lado aqui Que eu não tô achando Ó, as lanterna aqui, ó Será que dá nesse carro essa lanterna? Essa aqui dá Ué, top Acho que foi dele mesmo que eu tirei, né Fechou Agora o que será que acontece Se eu botar tipo esse tanque de combustível ruim aqui, ó Ele tá sem Tá 11.387, né Vou colocar aqui o tanque E aí, nem entra, véi O tanque se recusa a entrar no carro, véi Beleza Tá, deixa eu botar outra peça ruim aqui Escapamento, então Vamos ver 11.394 Também tô 10zão aí, ó Top É isso, cara Mano É Deixa esse tanque pra lá Enfim Vou passar esse carro aqui, mano Pra frente, tá ligado? Vou só calibrar o pneu aqui, né Que sacanagem Ó, a outra lanterna dele aqui Quebrada Isso aqui eu acho que desvaloriza o carro Quer ver, ó 11.394 11.394, né Botei a lanterna 11.394 Nem faz diferença Deixa eu dar um rolezão com ele aqui Porque tem que despedir, né Ih Tanque não tá entrando Ah, deixa quieto, mano Que se dane o rolê Vender Olha só Ou seja, lucramos aí Em torno de 5.000, né Quase 5.000 E nem deu tanto trabalho assim, né, mano Foi até de boa Deixa eu ver aqui Qual carro que a gente vai pegar agora Eita, poxa Nossa, venderam o carro capotado, véi Sacanagem Tá, né Agora tem 3 Dodge Charger aqui Batido Vamos ver isso aqui 13.000 Ó, roia 13.000 também, né Batido na traseira Rapaz É 19.000 aí não dá, né Mano Tá top esses aqui, véi Motorzão V8 Brabo Deixa eu ver o outro aqui Acho que esse aqui Acho que esse aqui tá mais zero, né Esse motor aqui, ó Por mais que esse aqui tenha sido batido na traseira, né Não pegou radiador nem nada ali Mas esse motor aqui Aparentemente assim no visual Tá melhor 13.311 13.173 Ixi, mas aqui danificou suspensão, né, véi Aqui atrás Só danificou o tanque de combustível Ha Mano, vou comprar esse aqui pra mim, tá ligado? É isso Bota o FEC com 3.000 aí Eu consigo arrumar ele de boa, véi Tira esse podre aqui da lateral Pinta essa porta aqui, né De... Da cor do carro Posso trocar esse banco aqui do motorista Que tá feio Mais um podre aqui Ixi Oxi, Maria Olha aí O carro tem como é Enfim Às vezes fazendo só a lotaria aí, mano Já vai valer uma grana, né Então Vamos levar ele pra garagem Haha, moleque Primeira vez dirigindo o V8 Então, ó Chama Ah, poxa, mano Caraca, eu achei louco esse câmbio dele aqui, né Olha só O bagulho faz uma curva, mano Vamos ver se o bicho é cabuloso mesmo Tem que soltar o freio de mão, né Olha o freio de mão O freio de mão dele é no pé Bora ver Eita, poxa Tem que cuidar pra não bater de novo, né Ele já tá batido Pô, ele não joga de lado, né, véi É bem cansado, né Esse motor V8 Não deve tá muito bom de saúde, né Enfim Bora encostar ele aqui na oficina A oficina tá uma bagunça Ixi, Mari É, eu acho que eu vou botar ele aqui mesmo Dá pra arrumar ele por aqui E é isso aí, né, mano Descobrimos o fluxo aqui, né Descobrimos como ganhar dinheiro É só comprar carro usado Restaurar E já era, mano Tamo com o Dodge Chargerzão aqui O brabo Só com uma batidinha na traseira, né, mano Creio eu que depois de arrumar esse carro Ele vai valer aí No mínimo uns 20 mil, véi Nossa, agora que eu vi, mano Ele não é preto, não Ele é Meio rosa também, né Meio roxo Da hora a cor dele Gostei Interessante Vamos arrumar ele então, né No próximo episódio De My Garage Se você gostou do vídeo Deixa aquele like E se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo E é nóis Valeu, falou e fui Vejo você no próximo vídeo Onde a gente vai restaurar Essa máquina aqui, moleque Vamos nessa Transcrição e Legendas Pedro Negri